O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o bloqueio de bens do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, atendendo a um pedido da Polícia Federal. A irmã de Juscelino Filho, Luana Rezende, que é prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, foi afastada do cargo. Ela é um dos alvos de uma operação que investiga fraudes em licitações. Policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em três cidades do Maranhão. A capital, São Luiz, Vitorino Freire e Bacabau. A ação dessa sexta faz parte da terceira fase da investigação, conduzida pela Polícia Federal, desde 2021, que apura um esquema criminoso de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, empresas de fachada eram criadas para gerar uma falsa concorrência em disputas de licitações de serviços prestados pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Esses serviços seriam bancados, em sua maioria, por emendas parlamentares. Luana Rezende, prefeita de Vitorino Freire e irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi alvo de um dos mandados por supostas irregularidades em obras de asfaltamento de uma estrada perto da Fazenda da Família. Ela foi afastada do cargo por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Barroso negou o pedido de busca pessoal feito pela PF contra Juscelino Filho, mas autorizou o bloqueio de bens dele. A Polícia Federal investiga o uso de emendas parlamentares indicadas por Juscelino Filho a Codevasf enquanto ele era deputado federal. Em evento, no Rio Grande do Sul, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República comentou as investigações. Não é uma questão que diz respeito ao governo. Em primeiro lugar, porque ele não é investigado. Em segundo lugar, porque diz respeito a eventuais investigações sobre o uso de emendas parlamentares. E com relação a isso, eu sou muito tranquilo. E as autoridades devem, no momento adequado, oportuno, concluir se as denúncias são adequadas ou não. Em nota, a defesa do ministro Juscelino Filho afirmou que emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional e que o ministro está à disposição para prestar esclarecimentos. A Codevasf informou que colabora com as autoridades e que demitiu um funcionário no mês passado após conclusão de investigações. Já a defesa da prefeita Luana Rezende disse que a obra investigada é um asfaltamento feito em trechos de estrada do município e que a maioria dos documentos e arquivos apreendidos já estava sob posse da Codevasf e também de órgãos de controle. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.